Faltam 28 dias para o Natal. Está aberta a temporada de encerramentos, reuniões entre amigos e família. Sobram compromissos e falta tempo, mas o horário estendido do comércio ajuda a garantir os presentes debaixo do pinheirinho. Em Rio do Sul, o horário especial inicia no dia 7. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas explica que a CDL fez uma proposta que encaminhou para o Sindicato Patronal, que juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores, definiu o horário e as cláusulas. Basicamente 95% do que a nossa proposta foi aceita, só o que mudou foi dia 16 e 17, horário normal e dia 30 aberto. Então ficou assim definido o horário de Natal. Vamos frisar sempre que a CDL não é a entidade, a CDL que determina para o comércio abrir ou para o comércio fechar. Nós só fazemos o meio de campo e divulgamos para a comunidade, para a população, que a maioria das lojas ou as lojas estarão abertas em determinados períodos. Em dezembro, o comércio de Rio do Sul abrirá três sábados consecutivos das 8 até às 5 horas da tarde. Dois domingos no dia 15 e 22 das 5 horas da tarde às 9 horas da noite e nos dias 18, 19, 20 e 23 até às 10 horas da noite. Na véspera de Natal no dia 24 até o meio dia. Então isso é uma oportunidade para vir para o Rio do Sul, comprar aqui no comércio, valorizar o comércio do Rio do Sul mesmo, é um comércio forte e garantir seu presente. Então quanto antes começar, melhor. A CDL organiza ações especiais na Praça Hermenbergo Pelizete nos sábados. Outro atrativo é que neste ano, novamente, quem comprar no comércio de Rio do Sul poderá ser presenteado. Será realizada a segunda edição do Natal premiado. E desde já os lojistas que aderiram à campanha estão distribuindo os cupons para que os clientes concorram a Vales Compra, que somam R$ 67 mil. A cada R$ 100 gastos, o cliente tem direito a um cupom. O sorteio vai ocorrer o ano que vem, no dia 15 de janeiro. Então é a oportunidade de você comprar, ganhar o Vale Compras ainda, e ainda concorrer a vários Vale Compras, né? Que pode retirar 20% na loja onde se comprou e os outros 80% nas demais lojas participantes. Quem quiser pode antecipar as compras de Natal pagando menos nesta semana de promoções especiais. Estamos aí na Black November, né? Então, já está na reta final, né? A Black Friday mesmo é sexta-feira, né? Muitas lojas estão se preparando, se organizando para aquele boom de venda que acontece na sexta e no sábado, praticamente. Porque sábado é o último dia do mês e no dia 30 é sábado. Então, estamos esperando aí um movimento maior no comércio, um ânimo maior também, para começar a encerrar bem novembro e começar aí dezembro aí com todo o gás renovado, né? Porque entre dezembro vai ser o mês, é a nossa safra, né? Onde o lojista colhe os frutos que plantou o ano todo. Onde o lojista colhe os frutos que plantou o ano todo.